Só o amor constrói e esperança é o que nos move. Alô, alô, pessoal do JJ Podcast. Mais um episódio hoje incrível. Vocês estão vendo aqui que nós estamos num estúdio diferente. Deixa eu só avisá-los o porquê nós estamos num estúdio diferente, se você está vendo aqui no YouTube. É porque o nosso estúdio lá, o teto caiu. O que aconteceu, cara? Chuva, Joazão. A chuva, né? A chuva de dinossauro deve ter caído dentro do escritório. Vai ter uma imagem aqui. Não, bota aí como é que ficou o telhado e assim... E até agora ninguém resolve esta bagaça. Mas nós temos o Jeff que resolveu o nosso problema, né, Jeffão? Tamo junto, não tamo? Então vocês estão vendo aqui um estúdio diferente, só para vocês entenderem, e é provisório, porque o teto do nosso estúdio caiu e a gente está arrumando. E aí vai estar tudo certo, espero. Que bom que não caia na cabeça de ninguém, né? Meio que se caísse na sua cabeça, aquela lembrada aqui, quem ensina a se inscrever no canal, olha o link, muito longo, né? Nós estamos no podcast número... 106. 106. Podcast número 106. Hoje uma convidada ultra, mega, hiper especial, que eu estou aqui. Mas antes de eu falar da convidada, eu tenho que dar alguns recados. Primeiro, se você está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ok? Ativa as notificações, porque isso é importante. Toda semana tem podcast para você. Inclusive, estamos em que lugar? No categoria negócios, Lara? Primeiro. Que isso? Primeiro lugar categoria negócios. Olha a responsa, hein? Que responsa, hein? Já estamos, o que? Uns dois meizinhos já, né? Caramba. Eu nem sou competitivo. Não, né? Quase nada. Então, se você está no YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações. Se você está ouvindo pelo Spotify, duas coisas muito importantes. Você tem que se inscrever também no Spotify, ok? E tem... Seguir. É verdade, é seguir. Siga lá e tem as estrelinhas, que você clica lá nas estrelinhas. Isso melhora o algoritmo, melhora a entrega. Você contribui com a gente, você ajuda a fazer o podcast. JJ ser ainda mais relevante, não só para você, mas para outras pessoas também. Estou aqui, agora, hoje, no meu podcast. Era para a gente ter gravado, já tem um tempinho, né? É, né? Bom, desde que eu te conheci, eu te falei que eu queria vir aqui, porque eu sou muito fã, né? É mesmo. Gente, meu colega Shark, tá? A gente se conheceu lá no palco do Shark Tank Brasil e eu já fui te atar o Joel, porque realmente tenho uma admiração muito grande pela tua trajetória. Apesar de ser muito diferente da minha, eu me inspiro em histórias como a sua. Uau! Então, o papo vai ser bom hoje, tá, pessoal? Estou aqui recebendo Sandra Chaio, empresária, né? Cuida, é a pessoa que cuida. Eu ia falar que está por trás, mas está por trás e agora a frente. Muito bem. Da Hope. E eu ia vir com uma cuequinha da Hope hoje, que você me deu. Mas eu não estava limpa. Eu trouxe mais. Você trouxe? Trouxe, ô. Deu certo a minha tática. E investidora. Eu vou... Pô, para mim, você é influenciadora também. Agora sim, né? Não é? Agora sim. Influenciadora. Escritora. Que eu recebi lá o livro do seu pai. A gente recebeu. A gente ficou muito feliz. Mas eu quero saber muito sobre a tua trajetória. Eu quero que a gente fale profundamente sobre a tua trajetória, que é bonita. Eu quero que a galera saiba. Antes da gente começar, eu tenho que dar um recado. Certo, Lara? Certo. Então, vamos lá. Turma, antes da gente começar, eu quero dar um recado muito importante para vocês. A iFood, que é uma parceira nossa aqui, inclusive nesse podcast, ela está fazendo aqui. Ela está patrocinando, ela está incentivando esse podcast. Ela tem um recado muito importante. A gente fala de empreendedorismo aqui nesse canal. A gente fala sobre pessoas que querem fazer renda extra. Então, por exemplo, se você tem uma vontade de fazer renda extra, desde, por exemplo, fazer brigadeiro. Você gosta de fazer brigadeiro. Você tem uma receita bacana lá e você quer fazer renda extra. Ou quer viver, por exemplo, de uma brigadeiria. Você consegue fazer isso no iFood. Por quê? Porque o iFood, ele consegue proporcionar a possibilidade de você usar o aplicativo. E você não precisa ser um baita de um restaurante. Você pode ser um micro empreendedor. Você pode ser MEI. Você pode ser uma pessoa que está fazendo renda extra. Quer vender, por exemplo, através do aplicativo. E quer fazer isso com o seu brigadeiro. E a segunda coisa é que quando você quer fazer vendas e você quer fazer delivery em alguns lugares da tua região, talvez você não consiga acessar, talvez você não consiga chegar. Você não tem a informação, mas com o aplicativo você consegue. Então, a iFood está aqui para falar para você que você pode cadastrar a sua loja, o seu empreendimento, a sua ideia para você fazer renda extra. Você cadastra isso no aplicativo. E ao cadastrar no aplicativo, você ainda vai ter nos primeiros 30 dias uma consultoria gratuita para você, cara. Gratuita para você também. Então, facilidade para você cadastrar, facilidade para os teus clientes te acharem, renda extra para você, iniciar o seu novo projeto e uma mentoria gratuita também. Então, o que a gente tem que fazer agora? O que você tem que fazer agora? QR Code na tela. Link na descrição. Clica aí e cai para dentro. iFood, obrigado por você estar patrocinando, ajudando e, acima de tudo, incentivando empreendedores a começarem os seus negócios daquele pontapé inicial, porque o Brasil é empreendedor para caramba, né? Muito. E muito resiliente, né? Muito. Tudo que a gente vive de tributações e leis que mudam a todo momento, a gente é guerreiro. Ô, Sandra, tua vida deu uma bela de uma mudada nos últimos anos, né? Deu. Você ficou uma pessoa reconhecida, né? Porque conhecida você já era. Agora você ficou reconhecida. Ou seja, o teu rosto pôs aquela investidora, aquela empreendedora, você está aparecendo para caramba em podcasts, já te vi em vários podcasts também. A gente participou do Shark. E você está à frente da Hope. Conta a história da Hope. Quem é a Sandra? Qual a história da Hope? Qual a história da tua família? Conta um pouco para a turma saber. Eu nasci numa condição muito privilegiada. Nasci aqui em São Paulo, no Einstein. Muito confortável. Sempre foi minha vida, minha criação. Mas eu nasci de pais imigrantes e com uma história de muita resiliência e de superação. Então, eu sempre fui criada para construir a minha própria história. Apesar de ter nascido como herdeira de uma empresa muito bem sucedida, eu nunca fui criada para simplesmente herdar os negócios da família. A minha entrada na Hope foi justamente o oposto do que você imagina. Eu nunca imaginei trabalhar na Hope. Eu sempre gostei muito de tudo que é estética. Eu queria deixar muito mais bonito. Eu queria estudar design, moda. E a Hope era uma empresa muito industrial e muito popular, acessível. Não trabalhava muito a moda íntima. Trabalhava o produto de uma forma muito mais funcional. Sim. Mas, num determinado momento, eu percebi que... Bom, eu me formei arquiteta e eu trabalhava com meu pai na parte de alguns imóveis que ele tinha. Até construí aqui em Alphaville um pradinho comercial há 25, 26 anos atrás. Sempre fui muito ligada a ele, porque meu pai sempre foi meu mentor. Meu pai era um homem de muito sucesso no sentido não só de ele ter transformado a vida dele, a realidade dele. Ele teve uma infância pobre, ele foi órfão aos 12 anos. Tem uma história linda que eu posso te contar. Mas ele transformou também a realidade de muita gente ao redor dele e de gente que... De milhares de pessoas, pessoas ligadas à empresa e gente que eu nunca conheci. Tanto que quando ele faleceu, em 2020, antes da pandemia, muitos relatos. Até hoje eu recebo relato de gente que foi impactada por ele em algum momento e que fez com que essa pessoa se transformasse e prosperasse cada vez mais. Então foi uma trajetória não muito linear, de muitos altos e baixos, mas que culminou com que eu entrasse no negócio da família, fizesse a empresa prosperar ainda mais, multiplicar faturamento, resultados, fazer a empresa crescer múltiplas vezes. Quantos anos você tinha quando você entrou? 22. E aí você já tinha formado? Não, estava na faculdade ainda. Estava no finalzinho da faculdade, já tinha... Eu fiquei sete anos na faculdade, porque eu comecei estudando design, desindustrial. Aí eu achei que era faculdade de nada, aí prestei vestibular de novo. Sempre gostei muito de estudar, continuo estudando até hoje, estou te contando que eu sou fã de podcasts. Mas aí prestei vestibular de novo e fiz os cinco anos de arquitetura. Então foram sete anos na faculdade e nesse meio tempo já me envolvendo nos negócios da família. Então o teu primeiro trabalho já foi com a família? Já. Tá. Teve estágio de faculdade, estagiei numa construtora, mas nunca me conectei de verdade. E assim, apesar de nunca ter sido preparada para entrar no negócio da família, sempre teve aquele vínculo emocional. O meu pai sempre foi empresa e família uma coisa só. A convenção da empresa era na nossa casa, no Guarujá, assim, tudo muito interligado. Eu, churrasco de final de ano, férias, eu passava na fábrica desde criança. Então eu tinha esse vínculo emocional. Sim. Apesar de nunca almejar trabalhar lá, até porque ele incentivava a gente a construir a nossa própria história. Ele tinha o horror que a gente fosse mimadas, né? Eu tenho duas irmãs, somos três filhas, né? Que hoje estamos à frente do negócio. Eu apareço mais, mas ele tinha o horror que a gente fosse filhinha de papai, como ele chamava. Ele queria que a gente construísse a nossa própria história para a gente se sentir realizada. Sentir que a gente fez uma transformação no mundo assim como ele também fez. Eu te pergunto isso porque tem algumas coisas que eu vejo similaridade, por exemplo, comigo, né? Eu tenho três filhos e... Aliás, a gente tem três meninos. Três meninos, né? Eu te perguntei qual que é o tamanho da rapaziada que eu conheci lá no dia que a gente foi na casa do Tito. E eu fico refletindo. Será que meus moleques também vão se interessar pelos negócios dos pais, né? No meu negócio, no negócio da Lalas. Então, como é que foi isso no teu caso? Por exemplo, você se interessou? Foi um pedido? Vem ajudar? Foi um pouquinho dos dois? Nunca foi um pedido. Ele nunca estimulou a gente. Ele queria realmente que a gente construísse a nossa própria história. Ele tinha medo de que a gente se sentisse acomodadas. Ah, isso aqui é natural. Era meu, vai ser seu, então vem aqui e aí você tem um emprego garantido. Ele não queria isso. Sim. E hoje eu vejo que ele tem razão e eu procuro fazer a mesma coisa com meus filhos. Eu não estimulo eles a terem como objetivo vir trabalhar na RUP. Eles têm que criar seus próprios objetivos. O que culminou com que eu fosse parar na empresa da família, minhas irmãs também, foi, na verdade, uma vontade nossa de... Uma oportunidade que a gente enxergou de empreender dentro do negócio da família. Tá. Meu pai estava passando por um momento difícil, porque, assim, ele fundou a RUP em 1966. Ele era um imigrante libanês, né? Ele saiu do Líbano com 21 anos, numa família muito pobre, ele perdeu o pai quando ele tinha 12 anos, numa família com oito irmãos, e ele e o irmão mais velho tinham que se virar pra sustentar a família. Sim. 12 anos. Ele até fez o Bar Mitzvah, né? Que a maioridade judaica anteciparam, que é geralmente com 13 anos, anteciparam pra ele poder se sentir mais homem, pra poder ser responsável pela família. E meu pai sempre foi muito valentão, né? Ele, dos 12 até os 20 anos, mais ou menos, ele fazia muitos bicos. O meu tio, o irmão mais velho, não. Ele era formado em contabilidade, então ele tinha emprego mais formal. Meu pai fazia bicos. Ele saltava das rochas lá no Líbano, no mar, pra ir atrás de trocado. Pescava oriços no fundo do mar pra vender. Enfim, fazia tudo que aparecia de bico. Ele era um excelente vendedor. Isso é uma grande vantagem, assim, nesse mundo tão competitivo. Mas ele foi se virando até que chegou um momento que tava numa guerra civil muito intensa lá no Líbano. E ele era muito valentão. Ele tava sempre lá nas trincheiras pra defender as minorias. Na época, o endotema não eram os judeus, apesar dele ser judeu. Os judeus eram uma minoria invisível lá, mas ele tava sempre lá nas trincheiras pra defender as minorias. E minha avó e meus tios estavam com medo que ele fosse morto, que ele acabasse morto numa dessas. Então, eles falaram, não. A família decidiu que ele tinha que sair e tentar fazer a América, como se falava na época. Aí, com 21 anos, ele saiu do Líbano, passou pela Alemanha, uma Alemanha pós-guerra, uma Alemanha ainda nazista, um judeu, árabe, libanês, bem morenão. Falava uma palavra de alemão, falava só árabe e francês na época. Ele teve essa passagem por lá pra aprender a operar máquinas. O mundo era um mundo muito industrial naquela época e a Alemanha era o polo industrial do mundo. Então, ele quis ter essa formação, já que ele não tinha muitos estudos, pra poder ter algum ofício aí quando surgisse uma oportunidade. E aí, ele foi pra Nova York, porque tinham os tios dele que imigraram, fizeram a América antes que ele e aceitaram ajudar ele, empregar ele. Eles tinham uma fábrica de capas de chuva e ele chegou lá, todo elegante, de terno, o libanês sempre é muito bem vestido, muito cheiroso. Ele chegou lá, mas era a única roupa que ele tinha. Chegou lá e começou a trabalhar com os tios no mesmo dia. Ficou lá um ano e meio, dois anos, a gente não sabe direito como. Até que os tios mandaram ele pro Brasil, pro Rio de Janeiro, pra negociar um imóvel que eles tinham na Tijuca. E meu pai nem sabia onde ficava o Brasil, ele não tinha muitos estudos, pra ele a América era Nova York. E aí, ele veio parar no Rio de Janeiro, se apaixonou pelo Brasil. Praia, calçadão, mulheres, vida noturna, ele adorou aquilo tudo e falou assim, não, é aqui que eu quero construir a minha vida. E aí, não quis mais voltar. E aí, ele começou uma trajetória também de mais empreendedorismo. Teve várias empresas, foi morar, ele pegou empréstimo desses tios, comprou um avião de cargas, foi morar em Belém do Pará. E ele viu que, uma oportunidade, essa coisa de empreendedor, de enxergar oportunidades, né? Ele viu que não existia estrada que ligava Belém à Brasília. E não tinha como chegar frutas, verduras, nada tinha como chegar à Brasília, só via aérea. Então, ele comprou esse avião, um avião caindo aos pedaços, modelo Catalina, ele adorava aviação. Adorava mar e eu adorava aviação. Aí, ele comprou esse avião, começou a trabalhar com esse transporte de cargas. Ele falava que ele viu Brasília ser construída, lá do alto. Sim. E ficou uns seis anos, mais ou menos, com esse negócio. Aí, ele chegou à conclusão que ele não estava ganhando dinheiro, não perdeu, mas não ganhou. Ele falou, vou tentar outra coisa. Veio pra São Paulo, onde já tinham alguns amigos. E aí, os amigos falaram pra... Ele começou, veio aqui pra 25 de março, começou a vender coisas e tal. E aí, conversando com os amigos, ele viu que tinha um amigo que estava produzindo meia calça no Brás. E falou que os clientes pediam calcinhas. E ele não tinha pra fornecer. Aí, a sacada da oportunidade, né? De montar uma fábrica de calcinhas. Foi assim que nasceu a Rope. Ele adorava mulheres, né? Ele tinha cinco irmãs. A mãe dele, ele amava as mulheres, realmente, apesar de ser árabe, judeu, duas culturas muito machistas. Ele teve três filhas. Era uma pessoa que realmente gostava de empoderar as mulheres, de valorizar as mulheres. A gente brinca até hoje que a mulher é a inspiração do nosso negócio. Inovação é o que faz ele acontecer, mas a mulher é a inspiração. E aí, ele montou esse business, né? Montou a Rope, justamente com o nome de Esperança, porque era a esperança dele de fazer algo que fizesse a diferença no mundo, que perdurasse a existência dele. E assim foi. Ele começou a Rope, então, em 1966. E aí, em 1969, os irmãos dele vieram do Líbano. As irmãs foram pra Paris, os homens vieram pra São Paulo, e se juntaram a ele no negócio. Era tudo muito... Eles eram muito unidos até o fim da vida. Sim. Mesmo eu, minhas irmãs, meus sobrinhos, família, é tudo, é a base de tudo pra gente. E, então, se juntaram. E aí, ele começou a prosperar mais ainda, porque ele começou a fazer o que ele mais gostava, que era vender. E, ao mesmo tempo, os irmãos começaram a cuidar da parte industrial, da parte administrativa, financeira, que era a parte que ele não gostava, e que tomava muito tempo dele. Porque, até então, era ele sozinho, fazendo tudo, né? Desde a compra de matéria-prima, produção, entregava, vendia, recebia, tinha que fazer a cobrança. Então, ele era responsável por tudo. Ele focou nas vendas e a empresa decolou. Não que não tenha passado por muitas dificuldades. A vida do empreendedor, a gente sabe como que é. Muitos altos e baixos. Mas, então, os irmãos entrando com ele no negócio, em 69, cresceram, progrediram, se mudaram do Brás para o Itaim Paulista, para uma fábrica gigantesca, com muitas histórias de inovação, principalmente em marketing, em vendas, em mídias diferentes. Isso aí é uma história, assim, que me dá muito orgulho contar. Está toda lá no livro também. Mas, ele teve essa história de sucesso. O livro está em alguma editora? Não, ele foi um livro que a gente fez... Põe aqui o livro. Foi Friends and Family. É um livro... Mas, eu quero colocar na tela também. A Man of Hope. Olha aí, ó. A Man of Hope. Olha que coisa. Uma história muito, muito inspiradora. Nissin Hara. Como é que fala? Nissin Hara. Nissin quer dizer milagre, em hebraico. Milagres. Mas, isso aqui você está dando? Você está vendendo? Como é que você está fazendo? Não, assim, era um livro só para a família e para os amigos. Mas, ficou tão legal. É uma história tão inspiradora, que começaram a me pedir para comprar. Aí, nem tinha tiragem para isso. A gente mandou imprimir e coloquei a venda no site da Hope. Então, só vende lá e 100% da renda é revertida para instituições de caridade. E tem ainda lá? Tem livrinho ainda? Tem. Tem poucos, mas tem. Se você tem interesse em conhecer em detalhes essa história, você garante lá. Então, ó. Seguinte, pessoal. Vou mostrar aqui o livro. O que é isso aqui? Isso aqui não é nada. Está colocando o livro. Está colocando o livro. Estou abrindo aqui, que está no plástico. Se quiser comprar o livro. Está bonito, está robusto, né? É uma história incrível. E está bem detalhada, não só a trajetória dele, mas também muitos insights, inspirações, frases que ele falava. Ah, e tem uma coisa muito legal. Meu pai era muito contador de história. Olha aqui. Olha aí, galera. Um gato, né, gente? É um gato. Visionário, hein? É. Ó, visionário. Se quiser comprar esse livro, está aqui na minha mão. Bonito, cara. Que legal. Cheio de foto. Olha que legal. No final de cada capítulo, tem um QR Code que a gente... Ele nunca quis escrever uma biografia. Mas é uma história tão diferente, né? Passou por guerra, a imigração. É tão inspiradora que a gente falou, vamos gravar. A gente gravava quando ele estava contando essas histórias. E aí a gente usa trechos desses áudios, nesses QR Codes. Então você ouve na voz dele, ele contando uma determinada história. Olha essa aqui, essa parte. Não procure culpados, procure soluções. Muito bom. Inclusive, hoje eu estava falando sobre isso com um grupo de pessoas também. Ele tem muitos insights aí, muitas frases de efeito. Ele era o rei da frase de efeito. Só amor constrói. Só amor constrói. É um clássico dele. Então está aqui, gente. Livraço, se quiser, está aqui também. Vai no link lá. Ou seja, vai no site da Hope e compra. No site da Hope. Ah, mas vamos colocar também, né? Então está aqui. A gente está colocando o link na descrição também aqui para vocês. Desse podcast, para você já comprar. É uma tiragem bem pequena, gente. Não vão ficar bravos comigo se esgotar, porque... É. Mas é bom se esgotar, a gente sabe que foi o JJ Podcast. É isso aí. E aí a empresa começou a... Começou a bombar. E assim, eles estavam numa situação realmente já muito mais confortável. Super bem de vida, a família toda. Tanto que eu já nasci nessa condição mais confortável. Meus primos também. No final dos anos 90, ele queria crescer mais. Meu pai era um eterno insatisfeito. Ele nunca estava satisfeito. Ele era super ambicioso, mas não no sentido da ganância. No sentido de querer ganhar relevância. No sentido de querer conquistar cada vez mais. Ele era super competitivo. E ele queria crescer mais. E em São Paulo, ele estava muito amarrado. Na época, a Roupy era uma empresa puramente industrial. A gente não tinha lojas. A gente vendia para lojas, multimarcas, lojas de departamento. E ele queria expandir. E para isso, ele precisaria mudar a fábrica de estado. Porque ele falava que em São Paulo, ninguém mais queria ser costureira. Confecção demanda mão de obra intensiva. A gente precisa muito de mão de obra. E em São Paulo, estava num momento que telemarketing estava bombando. Todo mundo queria trabalhar em telemarketing. E em lojas de shopping. Era o glamour, você trabalhar em lojas de shopping. Ninguém mais queria sentar numa máquina de costura. E aí, ele começou uma pesquisa pelo Brasil para mudar a fábrica de estado. E ele queria, achou uma oportunidade, de novo oportunidade, no Nordeste. No Ceará. E ele quis mudar a fábrica para lá. Os meus tios não têm o mesmo perfil que ele. Eles são muito mais conservadores. Eles estavam bem. Não precisava disso tudo. Imagina uma encrenca de mudar uma fábrica de estado. Ir lá para o Nordeste. Eles não queriam. Aí, a melhor solução que eles encontraram foi fazer uma cisão. Tá. Os meus tios ficaram com a Mesh, que é a marca masculina que meu pai criou no início dos anos 70. E o meu pai ficou com a Hope. E foi nesse momento... Eu não sabia disso. Mesh? Mesh. Eu não sabia, cara. Será que a turma... A turma sabia disso? Que legal saber dessa história. A Mesh foi o seu pai que fez. Foi. Ele que criou. Nomes bons, né? Que ele cria. Meu, Mesh. Hope, Mesh. Nomes curtos, fortes. Ah, e aí o Mesh ficou com os teus tios ou ficou com o teu pai? Ficou com ele. E foi um momento também de, assim, muita inquietação, muita insegurança. Ele nunca pediu para a gente entrar. Mas a gente vendo que ele estava nesse momento, sozinho. E, assim, se você achasse que ele estaria lá sentado numa sala, cabisbaixo. O contrário. A gente chegou lá, eu e minhas irmãs para ajudar ele. Ele estava com uma vontade, assim, com uma gana de fazer acontecer que eu nunca tinha visto antes. Mas que provavelmente é a mesma que ele teve lá no começo, quando ele criou a Hope, né? Então, isso empolgou a gente. Isso brilhou nossos olhos. A gente já tinha esse vínculo emocional. A gente já conhecia as pessoas, conhecia a trajetória dele. E aí foi um processo muito natural. Da gente querer entrar para ajudar ele, sem ele nunca ter pedido. Mas para a gente fazer, criar a nossa própria história dentro da empresa da família. E aí a gente começou um trabalho de reposicionamento da marca. Que começou nos produtos, né? Então, eu entrei mais nessa parte de produto. A minha irmã mais velha na parte administrativa, financeira. A minha irmã menor na parte comercial, junto com ele. Ela ainda era pequena. E aí eu comecei a pensar, como é que a gente podia fazer aquele negócio bombar? Como é que a gente podia fazer aquele negócio e ficar com a nossa cara? Né? Ser aquele produto que fosse o nosso objeto de desejo. Tá bom. Aí comecei no produto, fiz uma reformulação do mix. A gente mudou totalmente o mix. Que ano que foi esse? A gente entrou em 99. Tá bom. Aí no início dos anos 2000, a gente passou por muitas dificuldades nesse comecinho. Mudar uma fábrica de estado. Foi um momento que, até brinco, quando veio a pandemia, foi horrível e tal. Mas que fechou o comércio, a gente teve que fechar a fábrica. E a gente ficou com faturamento zero. Aí as pessoas, nossa, faturamento zero, nunca vi isso e tal. Eu já vi. Lá atrás, em 99, quando a gente mudou a fábrica de estado, a gente ficou meses sem faturamento. Porque deu um monte de problema. Eram 20 carretas que subiram. A gente trabalha com estoque, né? De produto acabado. E aí deu problema no sistema. E assim, a gente só vendia pra multimarcas. Então, se eu não entregava, o meu concorrente entregava. Sim. E aí a gente teve que descontar duplicato. A gente perdeu muito share. Foi um momento bem difícil. Mas no início dos anos 2000, a gente começou essa volta por cima. Então, comecei no produto. Depois falei, poxa, o produto mudou? Tá com uma cara diferente? Eu preciso comunicar ele de uma forma diferente. Daí que eu entrei na comunicação, no marketing, no branding. Comecei a reformular tudo aquilo. E depois pensei, a gente precisa ganhar mercado. Não adianta construir no terreno do vizinho, né? Que eu tava lá no multimarca. Eu queria, coloquei na minha cabeça, que a gente tinha que expandir com lojas próprias. Com lojas monomarca, onde a gente conseguisse passar a experiência de marca. Tudo que a gente tinha pensado no produto. E uma atmosfera onde a equipe de vendas fosse treinada. Que soubesse passar os benefícios dos produtos. Cada produto tem uma razão de existir. A gente precisava passar aquilo. E não era na loja do vizinho que a gente ia conseguir isso. Toda a atmosfera, visual merchandising. A música que toca. O aroma da loja. Tudo tinha que ser pensado praquilo que eu tinha idealizado. E aí comecei uma mini guerra, assim, com o meu pai. Porque a gente batia muito de frente. Os dois éramos cheios de ideias, assim. E ele querendo muito crescer também, mas através da venda direta. Acho que eu vejo muitos cases, assim, de pessoas que vêm de baixo, vêm do zero. E que querem ajudar outras pessoas. Fazer quanto mais gente vivendo do mesmo sonho dela. E isso que a venda direta proporciona, né? Aquele exército de pessoas que têm a sua segunda renda. Ou que sustentam as suas famílias com essa venda aí do porta-a-porta. Aquela venda mais pessoal. E ele tava muito puxando pra esse lado. E eu enxergando uma oportunidade no varejo. Foram alguns meses aí de discussões. Mas aí depois ele concordou comigo. Meu pai era muito humilde. Ele ouvia opinião não só minha ou das minhas irmãs. Mas de qualquer pessoa que tivesse uma boa ideia, ele sabia reconhecer. Não, a tua ideia é a melhor que a minha. E aí a gente foi pra minha. Aí tinha um outro desafio. Que é como é que a gente vai convencer. Quando a gente entrou, a empresa já tinha mais de 30 anos. Como é que aquela pirralha de 20 anos vai saber mais do que aquela diretora. O diretor que tava lá há 300 anos. Aí a gente tinha que fazer um trabalho de convencimento interno. Porque o meu pai era o mais fácil de convencer. Agora os outros que estavam numa zona de conforto, sabiam o caminho, eles tiveram uma certa resistência. E aí o melhor jeito que eu pensei na época. Eu tava grávida do meu terceiro filho. Aí eu li um livro do Marcelo Scherto sobre franquias. Falei, pronto, eu ureca. Descobri a fórmula, né? Mas já tinha loja própria? Não. Até então nenhuma loja. Só vendendo em multimarcas, lojas e departamento. Quando eu li o livro do Marcelo, eu falei, é esse o caminho. Porque eu resolvo o problema do meu pai de ter mais gente vivendo de roupa. Seriam outros empresários, empreendedores que sonhariam o nosso mesmo sonho de esperança. E ao mesmo tempo, pra os diretores, as pessoas que tinham uma certa resistência, não tinha muito risco. Porque é um jeito de escalar. A franquia é um jeito de escalar sem usar muito recurso próprio. Você diminui o risco. E foi o caminho que a gente encontrou. A gente inaugurou a primeira loja já como uma franquia, em dezembro de 2005. Aí ficamos um ano estudando a viabilidade da franquia, tanto pra gente como franquiadores, quanto para o franquiado. Tinha que ser um negócio que o franquiado ganhasse muito dinheiro. Porque a gente queria escalar e a gente queria que todo mundo vivesse no nosso sonho. Então, tinha que ser um negócio muito bom pra todas as partes. Foi. A gente teve que fazer vários ajustes, muitos investimentos, mas deu certo. E hoje, a Roupa tem a maior rede de franquias de lingerie do Brasil. Faz um jota coffee pra mim, um cafezinho. Aquele que as perguntas ficam até mais afiadas. Você falou uma sequência de palavras que me chamou muito a atenção. Eu tenho mania de anotar, tá? Ótimo. Eu também sou assim. E eu te escuto nos podcasts e eu vou anotando também. Você acha que não? O cérebro é ótimo pra ter ideia. Pra lembrar, é anotação. Você falou. Primeiro, eu fui lá olhar o produto. Depois, eu comunicar esse produto. Foquei muito no brand. Depois, ganhar mercado. Hoje, qual a experiência que você tem? Eu tô formulando aqui minha pergunta pra não ficar já enviesada no que eu quero saber. Na resposta que você quer ouvir. Na resposta que eu quero ouvir. É uma pergunta pra ajudar a galera que tá assistindo e ouvindo. Nessa sequência que você me falou aqui, tem alguma dessas aqui que tem mais importância num determinado momento? Porque a sequência que você falou foi produto, brand ganha mercado. Você considera essa uma boa de uma sequência? Eu considero porque você tem que ter um bom produto. Você tem que acreditar no que você tá vendendo. Você não vai conseguir vender alguma coisa que você não acredita, né? Tá. Então, você tem que ter essa base do produto. Um dos nossos valores, que é super conhecido, a gente faz muita pesquisa, a gente vê que qualidade e conforto tá diretamente associados a roupes. São duas palavras que estão diretamente associadas. Então, eu precisava garantir que a gente tinha um produto de qualidade, que a gente tinha um mix ideal. E aí, eu acreditando nisso, aí sim eu teria que comunicar pra ganhar mercado. Eu acredito muito na comunicação como forma de geração de valor. A gente agrega valor. Quando eu entrei na Rope, nosso preço médio era R$3. R$3. A gente vendia R$3. Em 99. E hoje? Hoje é mais de R$50. Quando você entrou, qual era o tamanho do negócio do teu pai? E que tamanho que ele tá hoje? Só pra gente ter uma ideia. A gente não abre números, mas a gente tá hoje mais ou menos 20 vezes o tamanho. 20 vezes. Que era em 99. E o que aconteceu? Qual foi o período que você mais cresceu? Foi mais perto daqui de 2023 ou foi mais no começo? Ou tá sendo uma coisa mais linear? É bem linear. A gente é bem conservador. Porque tem algumas coisas também culturais nossas que a gente não abre mão. Por exemplo, alavancagem. Meu pai, ele não queria que a gente ficasse devendo. Ele já teve muitos problemas do passado com as diotas, inclusive. Eu gosto dessa linha filosófica. Então, vocês nunca estiveram alavancados? Nunca nos alavancamos. Tem alguns princípios que travam a gente um pouco, mas criam um crescimento mais sustentável. A gente tem muita preocupação com a perenidade do negócio. Então, governança é um outro fator que eu acho que faz com que a gente esteja onde a gente tá hoje. A gente tem algumas regras internas, assim, pra garantir a perenidade do nosso negócio, né? Uma delas é a governança. E outras coisas que, mesmo quando a gente era muito menor do que a gente é hoje, ele sempre fez questão, por exemplo, auditoria. Auditoria de verdade mesmo, assim. E ele falava assim, se a gente quer ser grande, a gente precisa pensar e agir como os grandes. Então, são coisas que, assim, essa coisa da profissionalização, da governança, da auditoria, tudo isso é pensando no futuro e nesse crescimento linear e sustentável no negócio. Na visão de vocês, ventilou, por exemplo, a ideia de construir uma empresa pra ser vendida ou nunca teve essa ideia? Ela é de capital fechado? Totalmente fechada. Hoje somos nós três, as três irmãs acionistas, as únicas acionistas. A gente não tem essa ideia, a gente quer realmente que a empresa fique na família e que perpetue. Lógico, com essa filosofia de quanto mais gente vivendo o nosso sonho, a gente tem plano, sim, de um dia abrir o capital. Mas aí, muito com esse propósito, de mais pessoas viverem o nosso sonho de hope, de esperança. Ah, entendi. Então, pra oportunizar as pessoas dentro dessa visão que vocês têm. Bem, agora, me diz uma coisa, como que faz pra vencer no mercado de roupa? É, confecção. Sabe por quê? Eu tenho vontade, né? Eu tenho uma vontade muito grande, né? Mas como é que faz pra vencer? Olha, é um mundo bem difícil. Eu imagino. Com muitas complexidades, a gente... Valeu. Eu queria te convidar até pra conhecer a nossa fábrica, ficar lá no Ceará. Ah, do Ceará? Quando você vai estar lá? Quando eu vou estar no Ceará? Quando eu for na Hope. Minha esposa é apaixonada pela tua marca. E eu sou apaixonada por ela. É, a gente adora. Ela fala tudo, ai, amor, olha só a Sandra, mano, mano. E você manda, sempre você manda com carinho, ela fica muito feliz. A gente vai, com o maior prazer. Vamos combinar. Vamos sim. Porque dá pra entender um pouquinho da dimensão do que é ter uma confecção, uma indústria de confecção, e ainda mais na moda íntima. Porque moda já é complexo. Tá. Mas moda íntima é muito mais. Porque uma camiseta leva dois, três tipos de matéria-prima. Um sutiã chega a ter 37 componentes. Ai, você imagina que esses 37 componentes têm que chegar ao mesmo tempo, na mesma cor. Com qualidade, né? Então, é muito, muito complexo. E muitos processos, né? Eu tenho células só pra cortar, pra fazer a alça, pra colocar o regulador dentro do colchete. É realmente um universo bem complexo. Muito detalhe. E a gente é uma das únicas empresas do nosso setor, e que eu conheço, que tem a cadeia toda. A gente produz, não, a gente cria o produto, eu tenho toda a parte do estilo, a pilotagem, eu tenho um ateliê onde eu desenvolvo as peças piloto. Aí, as peças que são aprovadas, são lacradas, são enviadas pra fábrica. E lá a gente produz em escala. Lá mesmo eu tenho também o meu centro de distribuição. Então, toda essa cadeia, até chegar na mão da cliente final, eu tenho controle, a rastreabilidade dela. Sim. O que é uma grande vantagem, o que permite a gente ser muito preocupado com todas as questões ambientais, tentabilidade, questões sociais. Mas também garante com que a gente tenha qualidade em todas as etapas do processo. Fora que fábrica é mão de obra intensiva, é muita gente, e é um valor importante nosso. Que é mais gente vivendo de roupa, né? Eu tenho mil pessoas na fábrica, trabalhando com a gente. Então, é realmente um negócio grandioso e que, assim, enche a gente de esperança. Lá na fábrica, mil pessoas. E você tem um escritório aqui em Sampa. E tem quantas pessoas aqui? Uns duzentas. A gente tá falando de mil duzentas, em média, se cada uma tiver quatro pessoas na família, de um impacto aí de quase cinco mil pessoas impactadas diretamente. Fora as milhões de pessoas que compram os nossos produtos todos os anos. É, aí... Então, é muitas vidas impactadas. E isso que me realiza, sabe? Nossa, é maravilhoso. Porque moda íntima a gente usa em todos os momentos da vida, né? Eu tô com todas as pessoas, né? Antes eram as mulheres, agora a gente lançou masculino. Você recebeu as cuecas. Isso. Mas a gente tá em todos os momentos. Desde a mulher, quando ela se entende como mulher. Que ela compra lá o primeiro sutiã, aquela calcinha. No primeiro date, no casamento, na maternidade, eu tava lá com a Lalas. Enfim, todos esses momentos a gente faz parte da vida das pessoas. Isso é muito realizador. É verdade, meu. É verdade. E quando a gente pensa em branding, a qualidade do lançamento, o jeito que você mostra isso pra audiência, pro consumidor, quanto que isso impacta, por exemplo, no resultado da empresa? Quanto que isso gera de vínculo emocional? A turma... Como é que você traduz... Acho que minha pergunta agora vai ficar melhor. Como é que você traduz essa cabecinha aí, desse cuidado, desse zelo? Como é que você traduz isso numa peça? Como é que é essa ponte? Como é que é criada isso? A gente fez um trabalho de reeducar o nosso mercado. Porque ele tava muito desvalorizado lá no início dos anos 2000. Na época, tinha aqui em São Paulo a Daslu. Você é dessa época? Sou. É uma loja de luxo. Já tem um tempo que fechou, né? Uns 20, uns 15, 20 anos? Acho que uns 15, não, uns 10, 15 anos. 10, né? Não sei. Mas, enfim, na época era um templo do luxo, né? Era um templo. Eram as mulheres mais chiques, mais bonitas, né? Famosas e tal. E aí eu ia nessa loja e essa loja tinha uma curiosidade que ela não tinha provadores. Então, as pessoas, as mulheres, era uma loja fechada pra mulheres. As mulheres queriam provar uma roupa, elas tinham que tirar a roupa pra provar as peças da loja. E eu ia lá só pra ficar olhando o que elas estavam vestindo por baixo. Porque elas chegavam lá todas bem vestidas. Sério? Com a última bolsa, a mais cara, preço de um carro. E aí? E tiravam a roupa. Tavam com o sutiã esgarçado. A calcinha furada. Aí eu não me conformava com aquilo. É verdade. Eu falei, não, eu preciso fazer um trabalho pra valorizar o meu setor. Não o meu negócio. Incrível, cara. O setor como um todo. Porque a pessoa não valorizava aquilo, né, meu? Não, tá por baixo. Tá por baixo. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. E por isso que eu falo... Não, é uma puta ideia. Você ia lá só pra ver o que tinha por baixo. Eu falo que a lingerie, a moda íntima, ela é a nossa verdade. A gente não veste pro outro. A gente veste pra gente mesmo. Cara, eu tô aqui analisando. Eu tô com uns 40% de quest esgarçada lá na minha casa. Ó. Vamos trocar tudo por roupa. Ei, não. Vai. Ah. Ô, ô, medirada. Não tá mal, não tá? Já de hoje. Caraca, eu tô aqui refletindo. Eu tô... Não, tem uns 40% que tá bagunçado. E você tem razão. Reflete a estado de espírito. É um autocuidado. Pô, vou colocar uma cueca legal hoje. Então, é porque alguma coisa hoje vai acontecer diferente. É verdade. Isso não muda a nossa postura. É verdade. Uma lingerie, você tá bem vestido por dentro, a beleza, ela é de dentro pra fora. A autoconfiança, ela é de dentro pra fora. Cara, eu 100% concordo. É verdade, cara. Então, a gente começou a fazer esse trabalho de valorizar o que a gente fazia. E como é que você fez isso? Como é que você explicou isso? A gente tem alguns cases de marketing bem importantes, assim. Nessa época, a gente tava começando a trabalhar com celebridades. E era uma época que, na moda, era uma coisa totalmente aversa às celebridades. A modelo, bacanuda, fashion e tal, ela tava na Vogue. E a celebridade tava na cara. Tá bom. E não se misturava. Não existia a possibilidade de uma Kardashian estar na capa da Vogue. Era uma época que eram coisas totalmente opostas. Se você tava na Vogue, se você tava na cara, você não era fashion. E a gente inovou, ousou, foi a primeira marca de moda no país a contratar celebridades. A gente contratou, na época, em 2008, a Juliana Paz. Tá bom. A Juliana Paz era aquela mulher linda, exuberante, cheia de curvas, típica mulher brasileira. E a gente achou que ela tinha toda a cara desse nosso propósito de transformar a lingerie, de valorizar essa coisa da beleza de dentro pra fora, de ser a nossa verdade e tal. E aí a gente criou um manifesto. E ela foi a porta-voz desse manifesto. E realmente foi um trabalho, assim, de formiguinha, mas que valorizou o setor como um todo. Fez bem não só pra Roupe, mas pra todos os concorrentes. E eu fico feliz com isso. Cara, entendi. Porque a gente valorizou o nosso setor. E, assim, as histórias de inovação com marketing começaram um pouquinho antes, com a Daniela Scarelli, em 2006. Mas isso é uma outra história. Mas depois da Juliana veio o Gisele Bündchen, veio a Anitta, vieram várias outras celebridades. E o que a gente aprendeu é que elas são ótimas porta-vozes quando tem a ver com a verdade delas. Não adianta a gente fabricar. Certo. Vira fake news. Se a gente tem essa verdade, essa troca verdadeira com elas, elas conseguem transmitir de novo de dentro pra fora. Sim. E a gente começou, então, isso em 2008. E aí, nesse meio do caminho, o meu pai, ele também era muito visionário. E ele viajava muito pra França, né? Pra ver as irmãs. E ele chegou pra mim um dia e falou assim... lingerie vai virar moda. Você não acredita. Eu tava em Paris e eu via as mulheres andando com o sutiã como se fosse blusa. E realmente tava acontecendo um movimento nos desfiles das grandes mesões de luxo no mundo, principalmente as italianas na época, de usar lingerie, scorcelês, como se fosse protagonista do look mesmo, né? Como se fosse um item fashion que transformava aquele look num look super descolado. Aí a gente enxergou essa tendência de que a lingerie iria virar moda. E a gente também foi pioneiro, né? Trouxe essa inovação pro nosso setor que também deu um segundo refresh aí de valorizar o nosso segmento. Então, ó, tem uma... Eu tô conseguindo encontrar alguns padrões aqui, né? Seu pai desbravador, visionário, atualizado. Você também corajosa, desbravadora, moderna. Isso que você falou é super importante, a questão da coragem. Porque é um risco muito grande. Você pode destruir a reputação de uma marca quando você arrisca nessas coisas, né? Você arriscar trazer uma celebridade lá da Caras pra estampar uma campanha de moda. Tudo isso envolve risco. Mas se você... Meu pai falava assim, uma das frases que tá no livro, se você não morre, você não vê Deus. Então, tem que ter coragem. Não, você é gênio. Gênio. Isso é gênio. Se você não morre, você não vê Deus. Não é? Hoje você consegue já saber uma próxima tendência. Hoje você consegue saber uma coisa que não é mais futuro, é presente. E imagino que você também criou tendência pra caramba pra tantas outras empresas, outras indústrias, né? Esse é o papel do líder, né? A gente é a ponta da lança. Chega na frente. Pro bem e pro mal. Chega na frente. Chega na frente, né? É. Mas quando esborracha, esborracha primeiro também. Chega na frente, bebe água limpa, erra primeiro, tem um ônus e um bônus aí, né? Mas tem algumas tendências no nosso setor que são muito fortes. E a pandemia acelerou muitas tendências no digital, em tudo. Mas em moda íntima, tem uma questão do conforto, da volta pro conforto, da volta pra tudo que é mais natural. Porque no final dos anos 90, início dos anos 2000, quando surgiu aquela tendência bombshell, né? Que a Victoria's Secret trabalhava nisso muito. O underbra, é que você não é mulher, você não vai lembrar. Mas aqueles sutis com enchimentos. Sim. O boom dos implantes de silicone, Brasil. Um dos principais países do mundo, né? Que com recorde de mulheres que colocam prótese de silicone. E essa era, eu acho que tá meio decadente. Eu acho que agora, tanto que agora, nesse próprio setor de cirurgias plásticas, tem muitos casos de esplante. As pessoas tão tirando esses implantes, né? E, então, essa volta pro natural, pra aquela coisa do conforto, de sem costura, sem elásticos, sem marcas. Tem muito essa tendência. E tem uma outra tendência muito forte também, que a pandemia acelerou. Que é a questão de tecnologia têxtil para tecidos e abriamentos mais sustentáveis. A indústria têxtil tem uma grande responsabilidade, porque é a segunda indústria que mais polui no mundo. Só perde pra indústria do petróleo, do plástico. Então, a gente tem essa responsabilidade, né? De preocupar com o futuro do planeta. Porque uma hora não vai ser sustentável, literalmente. E a gente tem algumas iniciativas que a gente vem trabalhando já há muitos anos. Por exemplo, hoje, metade de tudo que a gente produz e vende é feito com tecido biodegradável. Que se desintegra no meio ambiente, quando for parar lá nos aterros, ele se desintegra em até três anos. Ao invés dos cinquenta anos ou até duzentos anos, que podem demorar algumas matérias-primas. Então, a gente tem essa responsabilidade, tem essa preocupação e tem várias outras iniciativas que são também muito culturais. Por exemplo, é que o homem não liga muito pra essas coisas. Mas se você for perguntar pra Lala, o que ela faz com as calcinhas que ela enjoou, que ela não quer mais usar? Ela vai te falar que ela joga no lixo. Porque tem uma questão cultural. Ó, as meninas que estão aqui. O que vocês fazem com as lingeries de vocês? Joga no lixo. Tem mulher que pica porque acredita que vai roubar marido, roubar namorado. Então, tem uma questão cultural, uma barreira pra gente resolver aqui. Mas a gente, por outro lado, viu que tem pesquisas que mostram que a principal necessidade de moradores de rua é, em primeiro lugar, água e, em segundo lugar, roupas íntimas. Porque ninguém lembra de doar nenhuma dessas duas coisas. E mulher ainda, não é que não lembra. Ela tem essa questão cultural de que ela não pode doar, que não seria higiênico. E a gente, por outro lado, a gente fez pesquisa com médicos, consultas, com médicos, biólogos. E a gente viu que, se lavados em lavanderias industriais, essas peças, elas estão novinhas pra uso. Não tem perigo nenhum de transmitir nenhum tipo de doença, nenhum tipo de micro-organismo que possa prejudicar a pessoa que vai receber essa peça. Isso é uma informação importante. Porque a primeira coisa que eu pensei foi, ó, acho que a turma não, né, as mulheres não doam. Porque, na cabeça delas, pode ser que tenha alguma questão com relação à saúde, né? É, tem a questão, tem esse preconceito. E também a questão cultural que você falou. E tem a questão cultural. Sim. Aí, o que a gente fez? Que é uma coisa que eu gosto de divulgar, todo podcast que eu vou, porque ninguém sabe. Vocês sabiam, menina? Vocês podem doar as peças de vocês? Então, todas as lojas da Roupa, hoje mais de duzentas e tantas lojas, são hoje hubs de coleta, de peças usadas. Vocês podem levar as peças usadas de vocês. E de qualquer marca, não precisa ser da Roupa, que a nossa loja vai se encarregar de higienizar e distribuir pras comunidades locais. Oba! Que precisam. Essa é boa. Olha aí. Legal, né? Vamos doar, gente. Vamos lá. Não joguem no lixo, por favor. Não joguem no lixo, doem lá em uma das lojas, né, em um dos estabelecimentos. Quantos são, no total, Sandra? Entre Roupa e Roupa e Resort, que é a nossa outra marca de varejo, que é mais voltada para a pleasure e moda praia e fitness, a gente está com mais de duzentos e setenta lojas. Todas as franquias? A gente tem seis próprias. Seis próprias. Onde elas ficam? Na Oscar Freire, aqui em São Paulo. No Morumbi, que é a nossa loja laboratório. Uma Roupa e Resort no Shopping Genópolis. Uma Roupa e Resort no Leblon. O que mais me ajuda? Vila Olímpia e JK. O restante, duzentas e setenta. E você está com o objetivo de expandir ainda esse ano? A gente vai ter mil lojas. Não esse ano, mas a gente tem um plano. Até dois mil e vinte e cinco, a gente vai ter setecentas lojas. E a gente tem um plano mais ambicioso aí pra chegar nas mil lojas. Dá pra gente falar um pouco de franquia aqui? Dá, claro. Vai que tem alguém aqui que quer investir na tua franquia. Eu sou uma apaixonada por esse sistema de franquias, porque eu vi realmente vidas sendo transformadas com o meu negócio. Eu fico muito, muito orgulhosa quando eu vejo depoimentos dos meus franqueados de que a gente mudou a realidade deles, que eles empreenderam com segurança. Porque é isso que é uma franquia, né? É um negócio validado, uma marca forte por trás, uma empresa sólida, onde ele sabe que ele vai investir um dinheiro, lógico, 50% é o trabalho dele, a determinação, as características empreendedoras dele, qualidade na gestão, mas 50% está garantido. Porque é o sucesso, é uma fórmula de sucesso. É uma fórmula pronta, onde ele operando com qualidade, ele vai ter prosperidade, com certeza. Então você está falando que 50% representa o comportamento do empreendedor, característica dele, mão na hora, graxa, suor, trabalhar. A gente não busca aquele franqueado que tem o perfil de investidor. A gente quer mão na massa, barriga no balcão. O que você... Eu tenho muito interesse sobre franquia, eu gosto muito disso da franquia, eu conheço várias empresas que estão no formato de franquia. E o que, por exemplo, é garantia que não vai dar certo se alguém pensar em fazer uma franquia? Por quê? Esse podcast é visto e ouvido por muita gente, sabe, Sandra? De repente, pô, eu quero ser um franqueado da Hope. E eu tenho esse perfil. Você fala, repensa, a chance de não funcionar é alta. O que seria essa chance de não funcionar? Eu acho que tem algumas coisas. A primeira é a identificação com a marca, com o segmento de atuação. Se você não gosta daquele segmento, não dá valor, enfim, não tem uma certa afinidade, tanto com o segmento quanto com a marca, não tem como dar certo. Mas, por exemplo, eu sou um homem de negócios. Você me mostrou uma oportunidade incrível. Eu vou colocar meu dinheiro, o retorno vai chegar, eu tenho uma gestão, uma marca, processo, sistema, e eu tenho uma pessoa que vai operar. E mesmo assim, mesmo se eu não for muito com a cara do segmento. Não, hoje em dia a gente tem alguns franqueados que são multifranqueados. Hoje em dia, ser franqueado se tornou uma profissão, um tipo de empreendimento também que já se desenvolveu bastante. E a gente tem alguns grupos de franqueados que são multifranqueados, que tem franquias de outras marcas em outros segmentos, e a Hope é uma delas. Mas aí eles têm uma estrutura, assim como eu tenho, de consultoria de campo, de supervisão, enfim, eles têm toda uma estrutura. São profissionais. Mas são profissionais, é isso. Entendi. Não é aquele investimento, a gente foge daquele perfil de investidor que quer dar um emprego para a esposa. Sabe? Ai, deixa eu estar me enchendo. Dá para ajudar a irmã, o cunhado. Ou o marido, ou o cunhado, é isso. Viu, Lara? Tu quer ficar ajudando a sua irmã, pô? Não vou dar uma roupa para ela. Isso é muito legal falar, porque acho que grande parte pensa nisso, né? Poxa, minha esposa, meu marido, minha mãe, meu marido. Então esse aí você... E a outra coisa, se você está buscando uma franquia, eu acho importante você ter afinidade com o setor, afinidade com a marca, acreditar, pesquisa sobre a marca, se aprofunde, qualquer coisa que você for investir na vida, seja franquia ou qualquer outro negócio, se aculture sobre aquilo, né? Tenha o máximo de informação, estuda o mercado, estuda o potencial antes de investir o seu dinheiro. E também, uma coisa que a gente recomenda muito, e até lei, é você conversar com outros franqueados da própria rede. Você tem que conversar com os franqueados para ver se eles estão satisfeitos, se a gente entrega o que a gente promete, né? Então, se você cumprir esses passos, aí não tem erro. E o perfil de quem você fala? Meu, esse perfil, bem-vindo. Então, como eu te falei, é o perfil não só puramente investidor, eu quero a gente que seja profissional, que queira trabalhar, que tenha qualidade nos seus processos. A gente tem alguns valores próprios na Roupa, que a gente busca em todos os nossos parceiros comerciais, sejam fornecedores, sejam clientes franqueados, lojistas, multimarcas. Que é a questão da qualidade, de ter a mulher como uma inspiração, a inovação como essência dos negócios. Então, tem certas coisas, certas características que a gente busca. Mas acho que a principal, o que vai fazer com que ele ganhe dinheiro, e isso vai realizar a gente, é que ele seja um bom gestor. Que ele tenha qualidade, excelência na gestão do negócio dele. Mas, ó, a Roupa, ela ajuda nesse processo de educação, de gestão, né? A gente tem uma super plataforma de treinamento, a gente tem um contato muito próximo com a nossa rede. Eu, pessoalmente, me envolvo bastante. Como um projeto meu, eu tenho como se fosse meu filho, assim. Então, conheço os franqueados, a gente tem uma troca muito boa, a gente tem um conselho de franquias. Então, eu procuro estar sempre muito próxima a eles. O meu Instagram, agora com as redes abertas, é como se fosse uma ouvidoria de cliente final, né? Essas milhões de pessoas que compram os nossos produtos, mas também dos franqueados, dos lojistas multimarcas. Então, é uma relação muito transparente, mas muito próxima também. Pô, isso é muito legal, muito legal. Eu tenho uma objeção, sabia, com relação à franquia. Eu vou te contar, para ver se você me ajuda a quebrar essa objeção. Eu já pensei também em montar franquias de Joel Jota. Sei lá, franquias de educação ou franquias de saúde que levam a marca Joel Jota. E eu vi aqui na tua fala que, poxa, meu, tem que ter identificação, pesquisa, conversa com os franqueados, né? Eu coloquei até assim, tem uma tese, né? Pesquisa, levanta, vai atrás, tal, tem que ter gestão. Porque você tem uma marca que você construiu. E que é uma marca feita pelo teu pai, que é uma história bonita, que você vem construindo a tua família, dos teus tios, aquele negócio todo. E você não quer, poxa, arranhar a sua marca. Você cuida muito bem da sua marca. Essa é a minha objeção. Eu falo, poxa, eu vou criar uma franquia do Joel, uma marca... Porque o Joel se construiu e ele cuida dele. Mas sabe o que eu vejo? Que, assim, a gente, quando a gente franquia o nosso negócio, a gente cria um senso de comunidade. Hoje, os meus franqueados, eles são advogados da minha marca. Eles querem preservar, manter a qualidade, todos os nossos valores, o nosso propósito, assim como a gente. A gente é um time só. Meu pai falava pra mim, pra minhas irmãs, que a gente era invencíveis, né? Porque a gente tinha um objetivo comum. Então, eram muitas cabeças de dono, pensando no negócio. Então, ele falava que a gente era invencível. Eu, com meus franqueados, é a mesma coisa. Eles estão do meu lado. Eles querem lutar pela minha marca. Eles querem ver minha marca brilhar. Eles não querem jogar contra. Porque eles perderiam se eles jogassem contra. Então, não tenha medo, não. Acho que, assim, quando você decide... Até pras pessoas que estejam assistindo a gente, que queiram franquear os seus negócios, eu acho que tem que ser uma vontade genuína. Porque é um excelente método de você escalar o seu negócio. Um negócio de sucesso. Você tem uma fórmula de sucesso de um negócio, nada mais justo do que você oferecer pros outros, pra você compartilhar esse sucesso, né? Pra fazer com que outras pessoas vivam do mesmo sonho. Mas você tem que ter essa vontade de dividir também, né? Você divide o lucro, você divide o resultado, divide a receita, né? Você tem que ter essa consciência. As preocupações, é isso. E divide no sentido de dividir mesmo, divide o dinheiro, divide tudo. E divide as preocupações, divide as questões, divide... Tem que saber ouvir muito. Isso aí é chave em franquia. A gente, como franqueador, a gente tem que ouvir muito. Porque eles estão lá na ponta. Eles estão ouvindo o cliente. Então, a gente tem que ter essa ouvidoria. Massa. Muito bom. Qual foi o teu... Nos últimos dois anos, a gente tá em 2023, vai até 2021, os teus dois grandes aprendizados. Por exemplo, pandemia, pós-pandemia. O que você aprendeu, assim? Foi uma época bem difícil pra mim, porque eu perdi meu pai. Então, eu tava vivendo um luto duplo, né? Foi um período bem difícil, mas que eu cresci muito. Aprendi muito. Foi essa época que eu me reinventei também, eu me transformei. Eu acho que isso que é sucesso, minha definição de sucesso, a gente ter essa capacidade de se reinventar, de se transformar, de impactar outras vidas. Foi quando eu abri meu Instagram, foi quando eu entrei no Shark, quando eu comecei a ser mais vista. E oferecer o que eu tenho de aprendizados na minha vida pra que outras pessoas pudessem se inspirar na minha trajetória, assim como você faz. Eu acho que isso é muito generoso. Eu enxergo como generosidade, né? E acho que essa minha transformação, de aparecer mais, eu aprendi muitas coisas também, porque eu vi que as pessoas querem se conectar com pessoas, não com corporações. Exato. A gente quer se conectar com o ser humano, com a Sandra, com o Joel. Com as minhas vulnerabilidades, com as minhas fragilidades, com as minhas conquistas, mas com essa verdade que as pessoas se conectam. E eu vi como isso é importante, por isso que comecei a aparecer mais, inclusive. E eu vi que isso foi muito benéfico, não só pro meu negócio, mas pra mim como pessoa. Aí você foi pro Shark, que a exposição deu uma turbinada, né? Eu sempre fui muito reservada. Sempre muito fechada, super tímida. Então foi uma grande superação. Como é que tá sendo a tua experiência como investidora Shark? Olha, foi uma super oportunidade e que parece que é coisa que veio do céu, sabe? O primeiro convite veio em 2020, quando eu tinha acabado de perder meu pai. E meu pai, ele sempre teve esse perfil muito de querer tocar a vida das pessoas, de influenciar as pessoas a prosperar. Não só no negócio dele, quando ele faleceu, eu comecei a receber inúmeros relatos de pessoas que eu nem conheci e que falaram como que o meu pai, com uma dica, com um empréstimo, com dinheiro ou sem dinheiro, com uma mentoria, transformou a vida dessa pessoa. E assim, hope é muito de esperança e é muito de promover a prosperidade. Esse é o nosso propósito verdadeiro. A gente fez esse trabalho de autoanálise, sabe? E a gente viu que a gente tem isso como essência, de promover a prosperidade. E quando veio o convite para o Char, que eu falei, putz, só pode ser um sinal, um sinal dele, de que eu preciso promover a prosperidade aí fora do meu ambiente, fora da RUP. Mas aí veio a pandemia. Aí eu falei, não, acho que não é o momento, porque se eu vou precisar ajudar as pessoas a empreender, a prosperar, vou ajudar isso dentro da minha própria rede. Eu preciso apoiar os meus franqueados, os meus clientes agora. Aí em 2021, veio o convite de novo, veio a segunda onda. Falei, ainda não é a hora. Mas aí em 2022, quando veio o convite de novo, falei, não, agora é para ser. E aí foi para mim, então, uma super oportunidade de sonhar junto, o sonho de outras pessoas, de me descobrir como investidora também, porque até então eu só tinha investido no meu próprio negócio, na minha própria rede, nos meus franqueados, dentro do meu próprio ecossistema. Então, é um pouco sair da minha zona de conforto. Sim. E eu me descobri algumas características para o bem e para o mal, de investidora, que, por exemplo, eu não sou aquele tipo de investidora anjo. Ah, está aqui o dinheiro, se vira, eu sou de me envolver. Eu sou uma pessoa de produto, então, eu me envolvo no produto. Quando eu investi em uma empresa e ela lançou um produto, nem me consultou antes, eu falei, poxa... Pô, gente, não é sócio? É isso. O sócio não se envolve? Como eu não participei, né? Então, gerou algumas frustrações. Tá bom. Aprendi muito, aprendi o meu perfil de investimentos, o tipo de pessoas que eu quero me conectar e tem alguns cases aí que estão indo muito bem. Então, conta, qual é a tua tese de investimento? Porque eu já vi muitas vezes você falando muito legal, parabéns pela tua iniciativa, você tem um jeito de dar um feedback muito legal, você valoriza, você incentiva, só que não faz muito... Eu não consigo ver eu te ajudando muito. Isso é muito honesto. É isso. Qual é a tese? Eu não vou investir só porque me preocupar com a audiência, o que eles vão achar. Tem que ser uma conexão verdadeira, de novo, a verdade nas relações. Eu preciso, primeiro, eu preciso acreditar muito no empreendedor, na pessoa que está por trás. Você acredita na pessoa. Tem que enrolar uma empatia, tem que enrolar essa conexão, eu tenho que acreditar na pessoa. Tá bom. Se não acreditar na pessoa, já vai tudo por água abaixo. A segunda coisa, eu preciso me enxergar no negócio dela, esse negócio precisa ter a ver com os meus valores pessoais. Por exemplo, tem alguns segmentos de negócio que eu não me identifico, coisas que promovem em exploração animal. Não adianta, não tem a ver comigo. Então, não seria coerente eu investir nesses negócios. Tá certíssima. Então, isso já elimina uma série de negócios. Uma série de negócios. E tem uma outra coisa que é o quanto eu posso contribuir naquele negócio. Pode ser que tenha negócios que é legal, tem a minha cara, tem a ver com os meus valores. Gostei do empreendedor, mas eu não teria como contribuir. Isso aí eu já vi várias vezes você falando. Eu não tenho como contribuir. Sabe, é um negócio super dondinho, mas num setor que eu não domino, que eu não entendo nada. Eu não vou poder ajudar nem na parte de produto, nem na parte de comunicação, nem com franquia. Então, não tem por que eu entrar. Não vou entrar só para ter lá um investimento e deixar a coisa rolar. Porque eu me envolvo. Então, essas são as três coisas principais quando eu olho um investimento. E isso acaba selecionando muito, frustra um pouco a audiência, mas eu não consigo fazer nada com que realmente eu não me conecte de verdade. Então, você hoje tem um olhar muito forte para produto? Tenho. E esse produto em quais áreas específicas? Ou você pode falar para qualquer produto? Qualquer produto. Por exemplo, esse copo aqui. Qualquer produto. Qualquer produto, você consegue ter um olho e falar, dá para melhorar esse produto ou dá para transformar esse produto com valor agregado? Eu acho que, principalmente nessa questão estética, funcional, eu acho que produto é produto. mas tem alguns produtos, por exemplo, da indústria química, metalúrgica, tal, que aí, se não envolve design, não envolve alguma coisa, aí eu não tenho como contribuir, aí também não daria para eu entrar. E tem também uma coisa que é a empatia, sabe? E tem mais, assim, às vezes, chegou aí alguns investidores que eu gostava muito do produto. Era o meu sonho investir, inclusive, naquela área de atuação, mas os dois sócios eram de produto. Entendiam muito de produto, eram super técnicos, tal, mas não tinha ninguém com uma característica mais vendedora, mais comercial, que fosse dar essa atração que o negócio precisava. Aí eu falei, eu não sou complementar a eles, eu vou simplesmente diluir as expertise, então não vou poder acrescentar, não vou poder fazer aquele negócio crescer. É muito legal o que você está falando, Sandra, porque o que eu estou vendo na minha frente? Eu estou vendo transparência, calma, tranquilidade, verdade, eu estou vendo empatia, isso é muito bom, porque a gente vê hoje no mundo dos negócios, muitas pessoas que pensam, essa EnduroCity é legal, vou pegar uma bela de uma parte, lá na frente eu vendo, então tem um olhar unicamente, não é errado, é estilo, mas tem um olhar unicamente economics da coisa, você tem um olhar mais também do people da coisa, economics e o people e o produto também que é muito legal, mas por que eu te pergunto tanto de produto? Porque eu quero catar um pouco do teu cérebro e colocar na minha caixa d'água de produto, porque eu sou um cara que vem do serviço, eu sou da área da educação, mas vira e mexe aparece umas empresas para eu investir que tem a ver com produto, e eu não sei ainda olhar direito, eu não sei, eu não sei. Eu te ajudo. Você me ajuda? Me chama. Tá. Amizade. Porque eu não sei olhar um produto, eu não sei, qual é que faz para ganhar o jogo do produto? Onde que olha? Você falou duas palavras muito legais. Estética? Já me peguei. Funcionalidade? Peguei. Então, se eu sou um cara que vou olhar para a estética e se vai ter a minha marca associada, a minha marca pessoal também tem que remeter uma estética e essa estética tem que ser alinhada. Então, aí eu já começo. Será que? Não é? Tem essas lógicas, né? Com certeza. Que você olha e tal. Então, isso é... E uma coisa curiosa é que quem é do serviço é muito bom de vender serviço. Eu, por exemplo, você me fala para vender o serviço, um monte de gente me pede mentoria e tal, eu não sei nem por onde começar. Eu sou bom de vender serviço. Então, a gente precisa fazer uma troca aí. Perfeito. E o serviço é fácil de vender. Por exemplo, o serviço de um Joel, aí o cara fala, pô, mas caramba, Joel, tudo isso, eu falo, lógico, eu quero voltar com você, vou estar te acompanhando o quanto que você pagaria para ter uma hora comigo. é fácil vender. O copo já tem mais essas dificuldades. Não dá para adicionar uma camada do serviço personalíssimo. Mas dá para adicionar uma camada de serviço? Sim. Que é a empresa, sei lá, suporte, tecnologia, atendimento. Então, essa é uma dúvida, na verdade, não é uma dúvida, é uma vontade que eu tenho de aprender para tomar decisões melhores, para construir uma tese, eu já tenho uma tese de serviço, agora uma tese de produto. Vamos fazer junto. Vamos, né? Então, olha aí. Nascendo Negócios aqui no ar. Caraca! Se me virem aí de cueca no meio de uma... Você e o Tito. Eu e o Tito de cueca. Ai, Tito, tudo tatuado, eu pretinho, das tranças, das estradas todas, e é nóis. É nóis, é nóis. Quando você pensa em sucesso, quem é a primeira pessoa que vem à sua cabeça? Meu pai. Por quê? Meu pai, além de ter sido meu grande mentor, era uma super inspiração, não só para mim, mas para todas as pessoas que tiveram a chance de conviver com ele, de ter sido impactados pela vida dele de alguma maneira. O meu pai, ele tinha essa coisa de querer tocar as pessoas, de transformar a vida delas e de promover a prosperidade. E de desenvolver a resiliência. Eu te falei que eu já nasci numa condição bem confortável, mas ele nunca, ele tinha medo que a gente fosse filhinha de papai, então ele provocava na gente essa resiliência. Ele morria de medo de faltar, como ele perdeu o pai dele muito cedo, ele tinha medo de ele ir embora cedo e deixar a gente sem ter sido preparadas para a vida. Então ele, sabe como ele me ensinou a nadar? Você que é nadador. Como que ele me ensinou a nadar? Eu tinha três anos, aí a gente estava passando um fim de semana no Rio de Janeiro, num hotel que tinha um trampolim. Eu acho que é mais gelo. Exatamente assim, ele me tacou do trampolim, funcionou, cheguei lá na bordo. Minha mãe desesperada, porque ela tinha demorado cinco anos para engravidar de mim, depois da minha irmã mais velha, e ela desesperada, não, Nissin, Nissin, salvai ela. Ele, não, ela tem que aprender a se virar. Então é isso, e aí quando, na pandemia, eu coloquei essa historinha lá no meu Instagram, aí eu descobri que ele fazia isso com meus primos, do lado dele e do lado da minha mãe, assim, pessoas que ele queria encorajar, que ele queria desenvolver, ele fazia atitudes, nas atitudes dele, ele fazia com essas pessoas. Encorajamento, né? E sua mãe? Você não falou da sua mãe. O que a sua mãe representa para você em uma palavra? Minha mãe é força, minha mãe é luz, é uma super mulher, batalhadora, que trabalhou a vida inteira, ainda trabalha, ela supervisiona as nossas lojas próprias, é uma super mulher, tem uma força incrível, ela é a força da família, assim, literalmente. Lá em casa, quem sustenta a minha casa é minha esposa, mas assim, é nítido. Super Lalas. Super Lalas. É nítido, meu, assim, é a sustentação, cara. Quando eu quero alguma coisa, eu sou a força, vamos dizer assim, eu sou o vagão que puxa, eu tenho força, sabe, Sandra? Força, valentia, energia, mas a sustentação é minha mulher. É incrível, cara, como aquela mulher, ela consegue, é um tentáculo, mulher tem essa característica. Multitasking, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, vocês não conseguem. Você está falando com o marido, de repente, meus filhos, ouvido biônico, daí tem que cuidar de alguma coisa da casa, ah, tá bom, casa, de repente, tem uma situação super específica de um contrato, ela se torna uma empresária, que é uma baita de uma empresária, daqui a pouco ela volta para a filha querida, que liga para a mãe, mas ela se liga, Joel, você tem que mandar uma flor para a sua mãe, porque amanhã é dia das mães e você e o seu irmão não lembra, porque aqui... Então tem um troço diferente, assim, que a mulher consegue fazer. E sabe quando a gente descobre a nossa verdadeira força? Quando a gente vira mãe. Todo respeito a quem não quer ser mãe, quem não consegue, mas assim, a gente descobre o nosso verdadeiro poder quando a gente vira mãe. Gerar uma vida, é um negócio muito forte, é um negócio muito poético também, mas é um negócio muito forte você gerar uma vida, você ser responsável por essa vida, essa vida que depende de você para sobreviver, aquela coisa da amamentação. Mesmo quem não consegue amamentar, eu acho que tem uma ligação muito profunda, muito intrínseca aí nessa coisa da maternidade. É diferente, é diferente. Lá em casa tem três, aí quando a mulher engravida, ela se torna mãe, mas o homem ainda não tem a percepção, ele tenta, mas ele não tem. O menino nasce, a menina nasce, é diferente ainda, porque está muito ainda com a mãe. É diferente, é diferente. Daí depois que vai aflorando mais para o pai, realmente é diferente. Isso que você dá atração, você que puxa a família, não tem dúvida. Agora, tem um ditado grego que diz que o homem é a cabeça da relação, mas a mulher é o pescoço. a gente faz isso aqui, não é com vocês? Você é a menor dúvida. Eu falo assim, assim ditado, eu mando em tudo e a Lala as manda em mim. É isso. E é assim que funciona. E eu estou super feliz desse jeito. É isso. Quando a gente casou, eu lembro que ela falou assim, de quem é o dinheiro? Aí eu falei, o dinheiro é nosso. Aí ela falou, então deixa que eu cuido. Tipo, foi importante saber ouvir aquilo. Tipo assim, você pode trazer, mas eu cuido. Eu distribuo, eu aloco, eu multiplico. aquilo foi, para mim foi bom, foi importante. E até hoje, até hoje, isso é importante. Ela tem essa capacidade. E ela faz bem. Ela faz muito bem, muito melhor que eu. E permite que o meu cérebro dê uma desligada nessa área para deixar brilhando e piscando a área que eu tenho absoluto talento e potência. Então, é bem legal. E Sandra, para onde você está indo? O que você está almejando? Qual é a tua visão de futuro? O que você está buscando? Pessoalmente, profissionalmente? Eu busco cada vez mais crescer o meu negócio, gerar mais impactos positivos, continuar esse legado do meu pai, de promover a prosperidade. E pessoalmente, eu estou vencendo um desafio pessoal de me expor mais, de realmente fazer esse trabalho para inspirar outras pessoas, outros empreendedores, outras empreendedoras a criar coragem. É muito realizador. Você deve ter vários tipos de relatos parecidos quando você participa de um podcast como esse ou quando você dá uma entrevista e alguém tirou algum insight que vai transformar a vida dessa pessoa. Isso é muito legal. É muito realizador. Então eu estou tentando sempre reservar um tempinho na minha agenda para promover esses encontros como esse, para promover palestras, enfim, divulgação do que eu faço, porque isso pode inspirar alguém a tomar uma atitude. Você está aberta para a palestra também? Estou me preparando para isso. Se quiser palestra... Você vai me ajudar a me preparar ainda, viu? Não, te treina sim. Com um prazer. Você que recebe o contato de palestra? Ai meu Deus. Vamos divulgar aqui palestra. Já na descrição também, né? Quem quiser... Não, calma. Estou me preparando. Estou preparando. A preparação em breve. A seguir. A seguir. Então faz o seguinte, Sandra. Deixa uma mensagem para quem quer empreender. Está começando o empreendedorismo. E de repente tem algum, sei lá, algum receio, algum medo. Deixa uma mensagem aqui para a turma. Gente, empreender é para todo mundo, né? Você só precisa ter muita garra. Tem que ter coragem. Tem que ter ambição. No sentido positivo da palavra. Não pode ter crenças limitantes. Não é porque é mulher. Não é porque... Não tem motivo para você ter crenças limitantes que podem te amarrar em algum lugar. Você pode sim ser o que você quiser. Você tem que ter coragem. Tem que ter garra. E tem que ter vontade, determinação. Vontade de vencer. Olha que legal isso, né? Em um momento você falou tem que ter berço de ouro. Tem que ser formada em uma grande diversidade. Porque garra, determinação, coragem e vontade de vencer ela alimenta essas deficiências ou esses gaps, né? Porque... Ah, tem gente que não empreende. Ah, não tem o dinheiro. Meu, dinheiro é o de menos. Mas isso é difícil a turma entender. Explica. Porque o cara fala pô, como que é o de menos? Eu não tenho? Como é que eu vou empreender sem dinheiro? Como que um empreendedor como você uma investidora como você diz que não... Dinheiro é o de menos? Explica isso para a turma. Ó, eu vi muitos cases no Shark Tank de gente que empreendeu do zero. O meu pai empreendeu do zero. Eu não empreendi do zero. Você empreendeu do zero. Tem muitos cases. Você vê que as pessoas que venceram não empreenderam do jeito que eu empreendi. Já com o negócio estruturado. Vieram do zero. Então, se você quer, se decidiu, você vai fazer acontecer. É a questão da determinação. E é tudo uma decisão. Eu decidi que eu vou emagrecer. Então, eu vou emagrecer. Não é o médico que vai emagrecer. Não é o remédio que vai emagrecer. É eu que decidi. Então, eu vou emagrecer. A mesma coisa é vencer na vida. A mesma coisa é empreender. Isso se aplica para tudo na vida. Muito bom. Você gostou do papo? Amei. É sempre muito bom conversar com você, né, João? Antes de fazer a última pergunta, quem quiser seguir a Sandra nas redes sociais? Sandra Chayun. Meu nome, estou no Instagram, estou no LinkedIn. Está no TikTok? Estou no TikTok. Não posto muito, mas deveria postar mais. Sabe uma dica para você botar no TikTok, que a gente faz e que funciona? Pegar trechos das tuas falas e soltar lá. Trechos do Shark, trechos dos podcasts. Vai sentindo, a galera vai gostar. Porque o teu rosto é conhecido. Sim. Então, que legal que você está aqui também no TikTok. E YouTube, tem? Canal no YouTube? Ainda não, mas eu quero fazer um podcast. Aliás, você vai ser meu convidado. Eba! O podcast vai se chamar Papo Íntimo. Eu quero saber a intimidade das pessoas. Você vai nesse nível? Vou nesse nível. Deixa eu te dar um exemplo de uma pergunta, que você for para o Jojota. Joel, você é um cara bem-sucedido. Tá. Como você chegou aqui? Você, Joel, lá dentro. Como é que você chegou onde você chegou? No íntimo. Lá no seu íntimo. Essa é uma pergunta... É uma pergunta importante, porque eu tenho que ir em um lugar que eu conheço, mas não revelo. E que pode ser revelado, obviamente. Você pode ir lá na sua infância, você pode ir na relação com seus pais, você pode ir no seu casamento. Tem alguma coisa que fez esse gatilho, né? E você sabe, Sandra, a gente vai se desenvolver do tempo todo, sabe? Então, a gente busca autodesenvolvimento o tempo inteiro. E à medida que a gente vai buscando autodesenvolvimento, a gente vai se descobrindo e se redescobrindo o tempo inteiro. Semana passada, eu tive uma bela de uma descoberta sobre a minha trajetória íntima. Eu falo muito do meu pai, né? E o meu pai, do jeito que eu desenho ele, parece que ele foi o Superman e o cara perfeito. E não, ele teve muitos defeitos. Ele tinha muitos defeitos. E é perfeito. E a parte boa disso é que eu consegui, de alguma maneira especializada dentro da minha cabeça, mitigar e abafar as coisas que eu não achava legal e construir, edificar as coisas que eu achava legais. Isso me ajudou para não lembrar daquilo. Então, isso foi tão legal. Então, não tem culpa, não tem trauma, não tem vitimismo, não tem... Mas isso é o que as pessoas inteligentes fazem. Pô, não tem. É isso. Mas tem coisas que ele fez comigo que eu estanquei e jamais vou fazer. A minha geração nunca mais vai passar por isso. Por exemplo, eu apanhei quando era pequena. De cinto. Pá! Uai, eu não consigo nem ver eu nem levantando a mão para os meninos. A gente aprende com o erro dos outros. Exatamente. E ninguém é perfeito. E sabe, tem uma coisa, se meu pai já foi passado para trás, se ele já quebrou algumas vezes, se ele já passou por dificuldades, já foi trapaceado, com certeza, muitas vezes. Agora, tem uma coisa. Eu nunca vi, em 43 anos aí, que a gente conviveu junto, não, mais 45 anos que a gente conviveu, eu nunca vi o meu pai falar mal de ninguém. Isso é fantástico. Nunca vi ele falar mal de ninguém. Ele só falava bem das pessoas. Quando ele falava das pessoas, ele falava bem. É olhar o que a pessoa tem de bom para dar para você. Quando ele falava, ele só falava bem. Então, é isso que você faz com o teu pai. Eu não falo mal dele. As coisas boas que ele te ensinou. Sejam até coisas ruins, você transforma em aprendizados bons que você vai levar para a sua vida. Eu lembro que minha avó, mãe da minha mãe, mora com a minha mãe. Ela veio há uns dois anos para cá, já, e eu fui buscar ela no aeroporto. E aí, minha avó veio lá de Aracaju e tal. Eu falei, poxa, avó, eu dei certo na vida. Ela, meu filho, parabéns. E ela falou, poxa, vira e mexe. Eu lembro das coisas que eu ouvi que seu pai falava sobre você. Eu falava, avó, mas ele falava... Sei lá. Está tudo bem. Então, ela lembrou algum momento que meu pai falou alguma coisa, quando eu fiz espirralhinho, que meu pai ficou chateado. Mas eu não... Eu pego aquilo, ouvi. Nem lembro muitas coisas que eu ouvi. Mas eu guardo. Mas eu vou desenvolvendo. Mas também não repito. Talvez a frase seja... Biografia não é destino. Não quer dizer que aconteceu com teu pai, vai acontecer com teu filho. Não quer dizer que aconteceu com você, vai acontecer lá pra frente. E sim, isso é importante. E como é que a gente chega, por exemplo, nesse nível de compreensão? Na minha cabeça é autodesenvolvimento, auto-observação. Ah, eu quero te fazer... Antes de fazer a última. Como que educa você viu o seu pai e a sua mãe, que tiveram uma infância bastante difícil, a história muito bonita, uma história de trabalho, uma história de comprometimento, de envolvimento. Você viu isso muito perto. Teus meninos... Estou chamando de menino e um monte de marmante. Tudo dois metros, moleque. Mas os teus filhos, eles... Se você já nasceu numa condição privilegiada, eles nasceram numa condição privilegiada, vezes... Mais ainda. Mais ainda. Como que você transmite isso que você pegou da primeira geração, porque você é a segunda, pra terceira? Como é que você faz isso? Ai, eu não sei. É meio intuitivo. Eu procuro ser o exemplo. Eu tive um exemplo de um pai que soube educar a gente de um jeito muito bacana. E eu procuro usar os mesmos aprendizados que eu vivi, aplicar com os meus filhos. Você tem o mesmo medo que o teu pai tinha? Com os teus filhos? Ele tinha medo com relação às filhas? Você tem o mesmo... Não. Não tenho esse medo. E o que mudou? Por que você não tem? O que aconteceu? Bom, primeiro que não aconteceu contigo, né? Não aconteceu comigo. Era um medo que ele tinha. Não aconteceu. Não é que eu tenho medo, mas eu uso as mesmas táticas. Então, isso de... Assim, eu faço com que meus filhos vivenciem a empresa. Eles vêm como convidados, como ouvinte em reunião de conselho. Eles participam de alguns eventos. A gente fez uma viagem pra fábrica pra eles conhecerem. Não só meus filhos, mas meus sobrinhos também. Eu procuro desenvolver essa proximidade, esse amor que a gente tem pelo negócio. Mas eu não crio eles, não criei eles pra eles serem herdeiros. Pra eles sucederem a gente. Tá bom. Eles estão sendo criados pra construírem suas próprias histórias, assim como o meu pai fez comigo e com minhas irmãs. Tá. Eu quero que eles sejam realizados. Quero que eles construam, que eles se transformem e que realmente sejam homens que possam olhar, chegar numa idade mais avançada e falem assim, olha, tudo isso que eu construí. Seja a família, seja negócios, seja a prosperidade deles, mas que eles tenham construído. Eu tenho três lá. E eu me pergunto, eu sou sempre. Né? É difícil, não é? É. E aí eu pergunto pra quem já passou. Né? Eu tô no comecinho da trajetória, os meninos sabem falar, mas eu pergunto pra quem já passou. É, os meus são três meninos também, estão numa idade mais, assim, um vai fazer 25, o outro tem 22 e o outro 18. Sim. Né? E eu procuro, assim, também a coisa da independência, de não fazer as coisas por eles. Porque a gente, como pais protetores, a gente quer fazer as coisas por eles, pra eles... Essa foi boa. Queimarem caminho, pra não ter alguns aprendizados dolorosos, né? A gente tem essa coisa da proteção com os filhos. E eu tenho essa coisa do aprendizado que eu tive com o meu pai, de não proteger demais, deixa eles ralarem, deixa eles caírem, deixa eles se machucarem, porque aí eles vão aprender com a vida. Né? Caramba, não proteger demais. É verdade. Uma vez eu perguntei isso pra uma pessoa, também, o pai de um amigo meu, tem o pai do Rodrigo Góes, que é o Eric. O Rodrigo joga no Real Madrid, né? Um menino de 22 anos, que é um fenômeno no Real Madrid. E eles têm uma filhinha de 4 anos. E deu uma diferença muito grande. E eu falei, qual que foi a diferença, né, que você tem visto? Porque com o Rodrigo, quando a gente tava lá, a gente era difícil, pobre pra caramba, eu deixava o Rodrigo se arriscar pra caramba. E agora com a minha menina, eu tô muito mais cuidado, assim. Então o Rodrigo não teve isso, não. Não teve, a gente não conseguia, hoje a gente consegue. Então eu lembrei que essa é uma bela de uma reflexão. Muito bom. Nossa. Sandra, última pergunta do JJ Podcast é assim. Se você pudesse mandar uma mensagem pra quase 8 bilhões de pessoas, que é que tem no mundo, e essa mensagem vai chegar. É como se fosse uma mensagem no outdoor, tá? Ela vai vir traduzida pra todos os idiomas. O algoritmo vai entregar essa mensagem. e aí é uma mensagem tua, escrito embaixo. Sandra Chaio, é pra escrever? A gente vai fazer isso? Tá bom. A gente, primeiro ela fala e depois ela escreve, ela escreve, depois ela fala, ou ela escreve enquanto fala? Ah, o que foi mais confortável pra ela? Tá. Onde eu tenho que escrever? Ainda se mandou. No preto? Não, mas é deitado, né, gente? No meio. Isso. Que frase você mandaria? Tá gravando a tela? Que frase você mandaria pra oito bilhões de pessoas? Que mensagem, aliás? Que mensagem? Eu falo e depois escrevo? Pode ser. É uma frase roubada do meu pai. Adoro. Só o amor constrói e esperança é o que nos move. Acordo. Sim. Se a gente tira a esperança de uma pessoa, a gente tirou tudo dela. Essa é a verdade, meu. Só amor constrói e esperança é o que nos move. Caraca, essa letra também é letra do design, hein? Eu sou da estética. Caraca, a letra dessa mulher, meu. Ai, o que que eu fiz? Caraca, a letra dessa mulher é tipo, tipo, assinatura top. top. Ela deve fazer o logo. Mais ou menos, né? Não, tá linda. Não, bota aí Sandra Shail. Muito bom. Só amor constrói, esperança é o que nos move. Obrigado pelo papo. Adorei. Obrigada a você. Eu tava muito afim de conversar com você. Eu aprendi demais. Eu tô realizando um sonho. Imagina, tá no meu podcast do coração que eu assisto sempre. Ai, pelo amor. Gente, esse aqui foi o JJ Podcast, episódio número 106 com a queridíssima Sandra Shail. Se você gostou, faz essa mensagem, chegar na Sandra, manda mensagem pra ela. Isso é importante pra ela sentir o carinho de todos vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se você está no nosso Spotify, também se inscreve. Ah, não, é segue. Eu me confundo, né? Segue, bate lá cinco estrelinhas, e a gente se vê no próximo JJ Podcast. Beijo, galera. Tchau. Valeu.